No último domingo a colônia de pescadores Z9 aqui de Paraná fez um trabalho muito importante que foi a coleta do lixo jogado às margens do Igarapé 2 de Abril e também do Rio Machado. Vamos falar agora com o presidente da colônia de pescadores Z9, Manuel Batista. Manuel, um trabalho muito importante que agora só falta a equipe de limpeza vir recolher. Aqui é o resultado do nosso trabalho que nós realizamos agora domingo passado, dia 16. Então foi onde a gente coletou ainda bastante lixo, juntamente com os companheiros pescadores que estavam no momento do trabalho. E agora só resta a população ver o nosso trabalho, ter essa consciência de que o lixo tem o seu destino certo, não as margens do rio. E também aguardar a empresa que vai vir buscar o lixo, que o Claudinho, que é o organizador também, que é um dos parceiros, já chamou a caçamba para vir buscar esse lixo. E para que também não possa ficar aqui exposto e daqui alguém vir mexer, porque tem muito material reciclável, então pode alguém vir recolher e largar e tudo jogar também e acabar às vezes descendo novamente para o rio. Então estamos só aguardando aí a chegada do caminhão para vir buscar essa lixarada. Manuel, muito obrigado pelas informações. Pessoal, muito importante esse trabalho prestado aqui pela colônia de pescadores Z9. E você, fica aí a dica, fica o recado para você que está acompanhando a programação da Rede TV nesse momento. Não jogue lixo, guarde seu lixo em casa, não jogue na rua, não jogue nos rios, principalmente da nossa cidade. Ame nossa cidade e cuide muito bem dela. Com imagens de Jean Dias, Felipe Cavichon, para o Jornalismo da Rede TV.